Música Olá unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar o primeiro vídeo da nossa série de vídeos de voltas aulas e é o vídeo arrumando minha mochila e meus estojos para o Volta Aula 2017 Vamos começar? Música Vocês pediram muito esse vídeo no vídeo de como convencer sua mãe e no vídeo de meu material escolar então eu vim trazer para vocês Inclusive eu queria mostrar aqui na minha mochila que eu botei esses pins que a minha mãe comprou para mim Obrigada mãe E esse chaveiro que a minha amiga Manoela e a mãe dela, tia Flávia, me deram que tem um chaveirinho do Youtube e vários polpons Vocês vão ver aí no vídeo Vou começar arrumando esse meu estojinho aqui de unicórnio que eu comprei no Instagram online Eu também quero mostrar para vocês essas lapiseiras, ó, são de bolinhas e eu comprei, eu mostrei naquele vídeo de comprenhas Mas não no de material, porque eu comprei demais Eu vou levar duas e uma eu vou deixar em casa E essa borrachinha Que é a minha amiga Julia que me deu Muito obrigada, Julia Em cima tem um carinho bem Se vocês quiserem ver mais detalhes, tem o vídeo que vai estar aqui nos cards Botei Agora os meus lápis de escrever da Faber Castell No vídeo de material eu tinha nove lápis de escrever Então eu resolvi trocar como eu comprei lapiseira E eu vou usar mais caneta Eu deixei a maioria aqui em casa e vou levar para o meu inglês e etc Então eu vou levar só esses dois com borrachinha Essas duas canetas da Faber Castell Uma eu deixei aqui em casa para não perder Que é essa azul e essa preta Estou fazendo esse vídeo também porque eu troquei algumas coisinhas Vou levar essa caneta que é parda Muito legal É de uma chinesinha, eu comprei em uma feira muito bacana que tem aqui no shopping A borrachinha é aqui E funciona de verdade Vou levar todas essas canetas coloridas da Bic Iguais as que eu sortei para vocês Então tem caneta preta, caneta vermelha também E canetas coloridas Vou pôr aqui Ó, o meu marca-texto que apaga Esse eu não mostrei para vocês porque eu comprei ele depois Aqui é uma pontinha que apaga E aqui é para sublinhar Porque às vezes a gente sublinha muita coisa antes de escutar a professora falar Daí é só apagar Esse aqui também eu ganhei da minha mãe Ó, ele é da Fabricastel e ele é mini Eu não tenho certeza se eu vou levar ele, mas eu acho que sim E esse migel aqui, da Fabricastel, que eu amo Ele é do ano passado Porque eu não usei muito e eu adoro ele Eu tinha um amarelo também, mas eu resolvi deixar em casa de reserva Meu corretivo líquido Minhas duas borrachas Se vocês repararem, várias coisas eu estou deixando em casa Para não perder na escola Essas duas brancas O meu compasso Essas coisinhas vocês veem com detalhes no vídeo do material Esse apontador reserva O meu corretivo em fita Meus post-its Ok, tudo que tinha que estar nesse estojo agora tá E eu vou guardar ele na minha mochila Ai minha mãe mostrou aqui que faltava a cola E a minha tesoura também tá Que tava aqui atrás A cola é essa E a tesoura é essa Que eu amei E meu apontadorzinho Que já está aqui sugerindo porque eu pontei os lápis E eu vou botar ele na minha mochila Ele vai nesse bolso aqui da frente Pra não... Agora vamos arrumar meu segundo estúdio Que é esse aqui daqui Quem não viu o vídeo O nome do macaquinho é sonja Ele é o de 50 pence Não é o de 100 grandão Porque não precisava Aqui tá os lápis que eu vou levar E as canetinhas Vou pegando de cor Os lápis de cor eu ganhei da minha vovó E do meu vovô Então obrigada Eles que não saíram pra mim De viagem Essas duas canetas Essas três canetas metalizadas É pra fazer título em trabalho Então eu vou por aqui E minhas canetinhas Vão aqui Que é mais organizado Vou tentar por aqui tipo numa ordem Mas já não deu certo O amarelo Tipo verde escuro Porque senão não ia caber todas Verde claro Azul E roxo Peguei isso Como eu não uso muito canetinha Nem pedi na lista Eu botei assim E meus giz de cera Que eu comprei pra fazer aquele vídeo da Sofia Aqui Deu Mais um estojo finalizado E ele vai com direitinho Meu bolso Tá pronto Agora eu vou guardar Aqui na frente A minha carteirinha Que eu ganhei de aniversário Da minha amiga Nina Ela também é daqui Plim O nome do macaquinho É Daniel A maioria dos pretos é Daniel E eu vou pôr ela aqui Com a minha carteirinha Ó Minha carteirinha vai aqui no meio O meu dinheiro vai aqui E moeda do outro lado E aqui na minha escola tem cantina Mas eu vou levar vários lanchinhos Aqui no bolso principal Eu vou estar guardando minhas coisas Como Os cadernos Eu vou botar primeiro Esses dois do Tsum Tsum Que eu amei Eu adoro Tsum Tsum Acho mais gatinho Vou pôr aqui Deixa eu abrir Agora esse de Paris Vou pôr aqui E esse De elefantes Que eu acho que foi o caderno que eu mais gostei Agora eu vou pôr esse caderninho Pra anotações É a minha agenda Que eu amei demais E O meu dicionário Eu vou pôr aqui Porque eu vou deixar ele na escola Logo no primeiro dia Agora eu vou explicar pra vocês Essas coisinhas Ele vai ficar no primeiro dia Já na escola Que a gente deixa lá A minha agenda Fica sempre comigo Esse caderninho Muitas vezes eu vou deixar em casa Esse caderno Às vezes fica com o professor Às vezes fica comigo Então eu não vou levar sempre Todo esse peso Porque eu vi até que meninas perguntaram Ah, não vai ficar muito pesado Não Porque vai ficar várias coisas Com o professor E tudo mais Então eu vou usar essa mochila Por bastante tempo E aqui eu vou botar Meu transferidor Nessa repartição Provavelmente Isso vai ficar sempre comigo Que bom que não tem muito peso Gente, eu esqueci de pôr esse apontador No estojo Eu vou botar aqui Rápido Aí eu adorei o meu material Gente, eu achei que ficou mega fofo Deu Aqui Muito obrigada Pra todo mundo Que me falou Pra que que serve Este fiozinho Que é pra pôr chave No caso eu vou pôr a chave Da minha casa aqui Que as vezes eu levo pra escola E pra ficar comigo Mesmo que a minha mãe Que me traga pra casa Ou álcool em gel Aqueles Eu até vi uma lojinha Que vende Eu vou querer comprar E dá pra prender aqui Então Vou fechar esse bolso Que já tem Tudo Dá pra pôr squeeze ali também Nesse bolsinho aqui Que é uma repartição bem pequenininha Eu vou pôr o meu fone No caso está embolado Vou dar uma enroladinha aqui E vou pôr ele ali Porque aí no final da aula Ou quando eu chegar em casa É legal Ter um fone ali Até se eu pôr na casa De uma amiga depois E o meu celular Eu não sei Eu estou em dúvida Eu acho que eu vou pôr aqui Tem o meu celular grande Então tem um bolsinho aqui Que deixa ele bem justinho E isso é bom Que ele não vai ficar caindo Então gente Esse foi o vídeo E o meu fone está aqui Agora ela está pesada Mas como eu expliquei com vocês Várias coisas vão ficar na escola Então muito obrigada Por assistir o vídeo até aqui Eu espero que vocês gostem Dessa semana de volta Um beijão E tchau Me sigam nas minhas redes sociais Que estarão todas aqui na descrição Lá vocês me acompanham mais de pertinho Muito, muito, muito obrigada Pelos 50 mil inscritos Eu estou muito feliz De breve tem novidade E é isso Um beijão E tchau Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão